Pode entrar, ela é grande, grande e acadêmica Fizesse hoje o exercício Grande e organizada É, arrumadinha Eita, eita, olha a minha, eu gosto de tu Eita, minha, eita E olha a máscara, eu vou ver dele pra ele andar de jeito Misericórdia, amor, tô com medo Pô, irmão, acho que não deu em mim, não Deu sim Ai Uma bico Eu nunca vi uma gestante mais vícius da do que eu Vou ali, quando me chamou, eu vou, né Olha pra aí, menina, tô com um tonelzinho, boi Tô Adicionei aqui um biquíni, que tá soludo Vim embora, né, mamão Na hora de descer, eu esqueço a bolsa O homem que tem que levar a bolsa Eu levo, mas a mulher tem que lembrar, né Não, a mulher é grávida, a mulher lembra de que? Gravida Cadê o oinho dele, né, que coisa linda o oinho Guerreira é ela, viu Ela que é guerreira Ele disse que agora ela é o top 1 De pessoas que não dão trabalho pra fazer tatuagem Ela fez uma nas costas ontem E é isso que vocês estão vendo Ela está preenchendo a perna do lado Direito 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 dela É, minha filha Pergunta aí se hoje eu tô ok, mais? Muito forte Tá sensacional Ela faz tatuagem tranquila, mas mastigando um chiclete bem de boa Vocês, porque eu apareci agora Porque ficou bebocega Ó, cala a boca Então vamos, né, meus amores Let's go Let's go, baby Aqui, ela faz dois pitô, pá Dois pitô Ah, é? Agora tem um pobre minha nesse carro A única coisa que eu não gostei O quê? É que o carro, pra ele só pega com o cabra Que ele tem que trazer o carro Eu também trouxe um carro pra carregar a moçã lá que tá Então, só ela botou aqui pra carregar Ele carrega só, viu, aí Nossa, é a poiva, o Danone é a poiva Caramos aqui na casinha de Dona Helena Tô aqui, ó, na aguinha, minha gente Felei água Já fui no banheiro Ó o bicho Ó o bonde, meu velho Esse povo gosta de galinha Esses meninos não param, não Esses dois aqui, ué Ainda faltam mais dois do bonde André, meu cunho, vai se unir com eles Marielle vai, vai dar certinho A gente se une com as mulheres Que foi? Tá muita foitinha Vou jogar ela no rio Vim budog, hein Você tá falando muita água Aqui só pra nós todos, meu velho E o bonde é grande, né, não, Melanie Pera aí, rapidinho Como é teu nome, hein As Guaraná, bota lá o tudinho aí Cadê? Como é teu nome, boy? Guaraná, água Não tá dizendo não Não tá dizendo não Olha lá Olha lá Pergunta aí pra mim Tá aqui duas vezes a frente Olha aqui, olha aqui, olha Olha, olha, olha Aqui, olha, olha Aqui também Tá gelado, tá gelado Olha aqui Fizeram escolha, caíram Cuidado, gente Filma isso aí Mentira, filma não, filma não Eu nunca cheguei a filmar não Eita, eita Não, Daniel, não tá Vai pra ir Vai pra ir dar música Tu gosta, né, Gabriel, olha Melo não é pra dançar e sair, não Melo não é música, não Melo Eita, eita É que sai música de adulto Eita, eita Meu Jesus Já foi, tá, né Apoio Então Luna É, gente É a festa no Mangue, né É a festa no Mangue Churrasco no Mangue A gente tá por aqui A cervejinha Só que depois da cervejinha Vem o xixizinho, né Mijia essa a primeira vez, gente Vocês que bebem cervejinha Vocês vão concordar comigo Mijou a primeira, já era Rádio já sempre E o que eu tô gesto Vai pra me dar pra fazer também Então, espera a outra Será que dá pra ver? Dá não pra ver, não Abaixa aí Bote pra fora E mijo Oxe, teve um peguinho Foi Meninas Tá saindo com espuma Pra ir a cerveja, né Pra ir a cerveja, né Tem que chacoalhar O que foi? O que foi? Será que é essa calça? Paloma, eu tô grávida Paloma Olha que eu pedi Do caranguejo Para Vem o xixi Os homens Os homens vai vir Ó, tá no céu A escurinha, Vic A tarraxinha A tarraxinha Vem, segura em mim Não, peraí, tô com medo Tô me sentindo segura não Vai, Mi Ó, tu tá botando No monte de caramba hoje, olha Olha Apaga isso aí, Paloma Oxe, que mina, sei bom Sra, rapaz Olha, a gente figurando Opa Opa Meu amor, sai demais devagar Porque a cabeça minha não tá empatando Aí o meu amor Aí o meu amor sai Ainda não Sai pra quando tiver Ela sai Eu vou tentar Bum Vai cair Vai cair de vez Cuida Oi, 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 oi 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 o